Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Eu recebi um pedido e hoje vamos testar três servidores seguros de DNS. Começando pelo Comodo, acessando a página de configurações do servidor seguro do Comodo, você tem acesso aqui aos endereços de DNS primário e secundário. Para fazer as alterações, basta acessar as configurações de rede do seu computador e fazer as devidas alterações. Previamente aqui eu já alterei os DNS primário ou preferencial e secundário do computador de acordo com os dados fornecidos pelo Comodo. Tenho aqui uma lista com 10 links nocivos. E vamos dar início ao teste. Este bloqueio deve se dar logo após a digitação do endereço. Por exemplo, aqui pode-se ver que o Comodo não bloqueou o endereço. Este segundo link também não foi bloqueado. Este 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 é um exploit. Este também não foi bloqueado. Este também não foi bloqueado. Este também é um exploit kit que não foi bloqueado. Este também não foi bloqueado. Estes links têm aproximadamente 24 horas. De um total de 10 links, o comodo não detectou e não bloqueou nenhum deles. Vou agora partir para as configurações do ClearCloud DNS e já retorno para darmos continuidade ao teste. Esta é a página do ClearCloud DNS. Existe disponibilidade de um aplicativo que faz as alterações automaticamente do sistema para o DNS do ClearCloud. Estes são o endereço de DNS primário e secundário do ClearCloud. Aqui vocês podem ver que eu já fiz as alterações de acordo com o informado na página. O ClearCloud DNS é propriedade da Sunbelt, a mesma fabricante do antivírus Viper. Bem, vamos aos mesmos links utilizados anteriormente, testar este DNS. Esse primeiro já foi bloqueado. Este primeiro já foi bloqueado. O segundo também foi bloqueado. Observem que o link remete ao site da Sunbelt. Este terceiro link também foi bloqueado. Este terceiro link também foi bloqueado. Este quarto link não foi bloqueado. Este foi bloqueado. Este foi bloqueado. Este também foi bloqueado. Este também foi bloqueado. Este também foi bloqueado. Este e este primeiro já foi bloqueado. Este também foi bloqueado. este também foi bloqueado e o último e este também foi bloqueado nos outros links vocês não viram o gráfico mas a página foi bloqueada pelo mesmo servidor DNS de um total de 10 links o ClearCloud DNS bloqueou 9 deles vou partir agora para as configurações do Norton DNS e já retorno esta é a página do Norton DNS server eu já fiz a configuração prévia e já alterei os valores de DNS para este computador como esta página aqui comprova vou agora utilizar os mesmos links e vamos ver como vai ser o desempenho do Norton este primeiro foi bloqueado este segundo também foi bloqueado este terceiro não foi bloqueado este quarto não foi bloqueado este quinto link foi bloqueado o sexto link também foi bloqueado este não foi bloqueado este foi bloqueado este último este também foi bloqueado este também foi bloqueado e por último foi também bloqueado de um total de 10 links o Norton bloqueou 7 deles bem, como vocês podem ver aqui o que obteve um dos melhores resultados foi o ClearCloud DNS da Sunbelt com 9 links bloqueados de um total de 10 em segundo o Norton com 7 de um total de 10 e lá atrás o Comodo que não bloqueou nenhum dos links nocivos isso mostra que o pessoal do Comodo precisa melhorar a capacidade de detecção dos seus servidores seguros de DNS bem, era isto por hoje deixe os seus comentários sugestões opiniões e visitem meu blog seumicroseguro.com o meu canal no YouTube e também o meu Twitter é victorh2007 muito obrigado pela assistência desse vídeo e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima